Para você que está acompanhando a primeira vez, essa é a nossa segunda live do Bate-Papo Mazuquim. Toda sexta-feira, às 17 horas, nós temos esse encontro e eu espero muito que vocês possam estar aqui toda sexta-feira acompanhando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, compartilhando também um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio, compartilhando aquilo que você tem feito e tem dado certo e aquilo que não tem dado certo também para que a gente possa juntos construir negócios sólidos, negócios que realmente vão transceder gerações, negócios que tenham um alicerce. É importante a gente compartilhar o nosso dia a dia. E afinal de contas, nós como empreendedores, nós precisamos dividir um pouquinho da bagagem que nós temos para ajudar outros empreendedores. Não é fácil empreender aqui no Brasil, não é fácil você ser um empreendedor e toda ajuda é sempre bem-vinda. Então é muito importante a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo para conseguir manter o nosso negócio de pé. Nós estamos aí num momento muito crítico por conta da pandemia. Infelizmente, ainda não temos uma quantidade de pessoas vacinadas. Então a gente ainda está vivendo um momento crítico. Infelizmente, muitos negócios tiveram que fechar as portas e quem está ainda na ativa, quem sobreviveu ainda a essa pandemia, com certeza está mais fortalecido e vai sair ainda mais fortalecido. Então é importantíssimo a gente poder compartilhar um pouquinho. Esse foi o intuito de nós criarmos esse quadro, esse programa de bate-papo da Mazuquim para que a gente possa realmente compartilhar o nosso dia a dia. Afinal de contas, aqui nós temos dezenas de parceiros, centenas de parceiros de diversas áreas diferentes, de diversos ramos de atividades e eu tenho certeza que a gente consegue contribuir um pouquinho aí para que você possa ter pensamentos diferentes, para que você possa aplicar coisas diferentes no seu negócio e com certeza colher outros resultados, resultados diferentes ou resultados melhores daquilo que você já está fazendo. Vamos esperar entrar mais um pouquinho aí. E aí a gente já começa falando hoje o nosso tema que é como converter os nossos contatos em vendas, em fechamento de contrato. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho do meu dia a dia. Eu sou consultora de marketing aqui da Mazuquim, então todos os dias eu estou me relacionando com pessoas, com empreendedores, com donos de negócios e eu quero compartilhar, eu vou compartilhar aqui para vocês um pouquinho daquilo que eu tenho feito e que graças a Deus tem dado bem certo em relação a transformar contatos em fechamentos de contratos, em vendas. Então você que está passando por uma determinada dificuldade, afinal de contas vendas é um assunto muito delicado de todo e qualquer negócio. Se você está passando por alguma dificuldade em relação a vendas, eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai te ajudar, vai agregar para o seu negócio, para você. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Deixa um ok aqui no comentário se vocês estão me ouvindo de forma clara, tá? Por gentileza, se está bem, se o meu áudio está bom, se vocês estão conseguindo ouvir. Eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando pelo celular, porque aqui tem uma luz e eu não consigo visualizar pelo celular que está aqui na minha frente, então eu estou olhando aqui do ladinho, tá? É por isso que eu estou olhando para baixo aqui de vez em quando. E é para poder acompanhar aí os comentários de vocês. Opa, Nisse, então você veio para a live certa. Se você está precisando aí melhorar as suas vendas, aumentar as suas vendas, com certeza você está na live certa. Nós vamos discutir um pouquinho, vamos encontrar aí ótimos caminhos para que você possa colher resultados diferentes, viu? Ah, maravilha! O áudio toquei, então perfeito. Vou manter aqui esse meu tom de voz. Eu tenho o costume de falar muito alto, então se eu estiver falando muito alto, aí vocês podem comentar, porque o meu tom de voz é bem alto mesmo. Eu falo quase gritando. Bom, vou fazer uma pequena introdução aqui agora, referente ao que a gente conversou na semana passada, para que a gente possa entrar no assunto de hoje, falar um pouquinho sobre a parte de vendas, tá? Na semana passada, para quem não estava aqui, nós falamos sobre os três pilares de todo e qualquer negócio que você tem que estar sempre atento. Se você é dono de um negócio, você precisa sempre estar atento a esses pilares, que são os três P's, tá? Pessoas, produtos e processos. O quanto é importante você estar atento a esses três P's, estar atento às pessoas que estão relacionadas ao teu negócio, inclusive você mesmo. Nós temos aqui dentro, a maioria dos empreendedores, que nós temos inclusive aqui dentro da agência que são nossos parceiros, geralmente eles são os empreendedores que fazem tudo. absolutamente tudo, são os que atendem o cliente, executam o serviço, faz o administrativo, faz o financeiro, enfim, é o faz tudo do negócio. A empresa é ele mesmo e somente ele. Então é importante você estar sempre atento. Se você é a melhor pessoa para cuidar de todos os setores do seu negócio, ou se não, você tem que ter essa autocrítica, você precisa entender se realmente você está exercendo a sua melhor função dentro do seu negócio. E se você, através dessa autocrítica, identificar que não, é importante que você aloque pessoas que estão, que têm uma probabilidade de executar de forma melhor, de você conseguir extrair o melhor daquela pessoa naquela função, para que você possa fazer o seu negócio crescer, ou para que pelo menos você tenha o mínimo de organização e tenha um negócio sólido. Então, o P de pessoas é você conseguir identificar quem são as pessoas envolvidas no seu negócio e alocar elas da melhor forma possível. E tentar direcionar tarefas e cargos dentro do seu negócio, que vai fazer com que você consiga extrair o melhor daquilo que você está ofertando. Seja o comercial, que é o que a gente vai falar hoje sobre vendas, seja a própria execução do serviço e assim por diante. Então, é importante você estar alinhado, você entender se as pessoas que estão envolvidas no seu negócio, inclusive você, aquilo que você tem feito de atividade, é o melhor caminho para você ir para o seu negócio. O P de produto, que nós precisamos também estar sempre atendo ao mercado. A mudança de mercado, ela é contínua. Então, o comportamento do consumidor, ele muda a todo tempo. Então, é importante você estar alinhado se o seu produto, se o seu serviço, se o seu produto, ele está coerente ainda, ele está coeso ainda com o seu público. E se você começar a perceber essa mudança de comportamento, essa mudança de mercado, você conseguir a tempo, antecipadamente, já mudar as suas estratégias de negócio para que você possa continuar atendendo a necessidade, para que você consiga se manter ativo dentro do mercado, para que você, ainda assim, consiga ser necessário para o seu público. E o P de processo. Todo e qualquer negócio, ele precisa minimamente, minimamente, estabelecer processos. Seja processos de vendas, processos na execução do serviço, processo de atendimento, processos administrativos, processos financeiros. Então, minimamente, você tem que ter uma organização, porque se você não tiver organização, dificilmente você vai conseguir se estabelecer como negócio, como empresa e mais difícil ainda você vai conseguir crescer. Então, é importantíssimo você estar muito... prestar atenção nesses três P's. Você realmente entender o quanto é importante você estar atento ao seu produto, estar atento às pessoas que estão no seu negócio e estar também atento aos processos que devem ser seguidos. Tem que ser seguido, tem que ter o mínimo de organização. A partir daí, aí sim, você começa a ter um negócio sólido, você começa a ter realmente um negócio que pode crescer e vai crescer da forma correta e aí é no momento que você começa a fazer força de vendas, fazer força de crescimento de negócio. Então, foi basicamente isso que a gente falou na semana passada sobre os três P's, o quanto é importante você estar alinhado, é importante você dar atenção, que às vezes a correria do dia a dia nos consome e nós acabamos não dando atenção aos detalhes e os detalhes eles fazem toda a diferença. Bom, a partir daí, então, que a gente já entendeu que o nosso negócio tem que ter minimamente uma estrutura já pronta, você tem que estar atento aos processos, aos produtos e às pessoas, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre vendas. Me conta aí quem está assistindo, se hoje você é dono de negócio ou se você trabalha numa empresa no departamento de vendas, qual é a sua maior dificuldade? Hoje você tem dificuldade de vender ou não? Me conta aí, e se você tem, o que você conseguiu entender até agora? Se você conseguiu ter esse feeling de entender o que está te prejudicando? O que talvez esteja faltando para que você possa efetivar aí a sua venda? Deixa aqui nos seus comentários. Ou não? Ou o contrário? Fala, Camila, está tudo lindo e maravilhoso. Consigo vender que nem água, está tudo maravilhoso no meu negócio. Gostaria só de aprimorar, talvez, aqui nessa live, o meu intuito seja ver algumas dicas, algo diferenciado que eu posso melhorar ainda mais os meus resultados. Comenta aqui para mim, por gentileza, se hoje você tem dificuldade de vender ou não. E se você tem, qual é a maior dificuldade que você conseguiu entender até agora? Que você conseguiu entender que você tem? É dificuldade de se comunicar? É dificuldade de entender o seu público? Me conta aí um pouquinho. Para quem entrou agora, eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando aqui os comentários pelo celular porque eu não consigo olhar na frente, tá? Deixa aí, você é do departamento de vendas? Ou você tem o seu próprio negócio e você tem um time que não está conseguindo vender? Ou você mesmo é que faz todo o processo de venda, de execução? E você está tendo alguma dificuldade de vendas? Ou não? Está tudo ok? Se estiver tudo ok, comenta aqui também se está tudo ok. 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 Comenta aí, meu povo. Fale aí. Fale agora ou se care para sempre. Ninguém é do departamento de vendas? Ninguém está com dificuldade de vender? Então, deixa um ok aqui. Ninguém tá afim de conversar comigo? Agora, é isso? É isso que eu tô entendendo? Ok, Gustavo tá ok aqui, maravilha então, Gustavo. Olha, a Anice colocou aqui, ó. Tenho dificuldade de fechar a venda, de concluir a venda. O cliente até fala que vai fechar, o cliente fala que vai ver depois e depois responde. Perfeito, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Nisse, fica atento aí na nossa live que a gente vai conversar sobre isso também. Bom, acredito que... Só a Anice que está com uma dificuldade de conseguir concluir, de fechar vendas. Gustavo comentou aqui que tá tudo ok, que tá tudo perfeito em relação às vendas, que ele consegue concluir todo o processo. Então, maravilha. Eu trouxe aqui pra vocês, nós vamos discutir aqui sobre sete temas em relação às vendas. Na verdade, é um processo, é um fluxo. Inclusive, um fluxo que eu sigo. Aqui, ó, teve mais um comentário. O que eu observo é que muitos acreditam que o lead vem muito preparado para a compra. Mas, na verdade, é fundamental gerar relacionamento, seguir um fluxo processual. Exatamente, Danilo. É exatamente isso que nós vamos falar agora, sobre o fluxo processual que nós podemos e devemos seguir no momento de conversar com o cliente, de conversar com o prospecto, com o futuro cliente. Conversar com o prospecto, porque muitas vezes, aqui na Mazuquim, nós trabalhamos com resultado. Nosso foco é resultado. E, às vezes, o cliente, o nosso cliente, o empreendedor, até por conta da correria do dia a dia, ele espera e entende que, às vezes, o contato já vem fechado. Se a pessoa entrou em contato, se em algum momento a pessoa viu o anúncio, seja lá no Facebook, seja lá no Google, e ela entrou em contato, é porque ela precisa. Então, se ela precisa, eu não preciso ficar me preocupando muito. Se a pessoa quer comprar a compra, se você não quer comprar, vai embora. E não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Hoje em dia, a concorrência, ela é enorme. E, ainda mais por conta da pandemia, muitas empresas migraram para o online. E a gente sabe, né? Quando você vai para a internet, você tem centenas de empresas ofertando o mesmo serviço e o mesmo produto que você. Então, qual vai ser o seu diferencial em relação ao seu concorrente? É isso que você tem que pensar. Você tem que gerar relacionamento. Afinal de contas, foi tão difícil fazer esse contato chegar até você, não é verdade? Você não teve que investir tempo. Você não teve que investir, muitas vezes, dinheiro. E, às vezes, não é pouco dinheiro para que aquele contato chegue para você. Então, você tem que fazer valer a pena cada um desses contatos que chegam para você, tá? Então, nós vamos falar sobre set topics. É um fluxo que eu faço aqui dentro da agência. Como eu falei anteriormente, para quem chegou agora, sou consultora de marketing aqui da Mazuquim. E eu vou falar para vocês aqui, aquilo que eu aplico no meu dia a dia. Aquilo que eu aplico como consultora, conversando com os prospectos, conversando com os contatos com os leads que chegam até a agência. Não só eu, quanto todo o nosso time de consultores. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho daquilo que eu faço no meu dia a dia, que eu estudo. E espero muito que possa ajudar vocês aí também. Que vocês possam implantar. Se vocês perceberem que é relevante para vocês, façam essa filtragem. E, se for relevante, para que vocês possam implantar aí no atendimento de vocês, na equipe comercial de vocês, para que vocês possam colher resultados diferentes. Afinal de contas, se nós não fizermos ações diferentes, dificilmente nós vamos ter resultados diferentes, tá? Então, bom, para começar, primeiro de tudo, o contato tem que chegar para você. Você não vai conseguir conversar com ninguém se esse contato não chegar. E a primeira dica, o primeiro tópico que eu vou falar para vocês, é um assunto que parece, não parece tão importante, mas na verdade ele é. E muitas vezes nós não damos atenção. que é a forma com que você faz o contato com o seu cliente. E como você deseja que ele entre em contato com você. É muito importante você entender como que o seu público, como que o lead, o contato, o orçamento, ele chega até você e como ele gostaria de ser atendido. Você precisa entender qual que é a mídia, qual que é o canal que o seu cliente, ele vai se sentir mais confortável em conversar com você. Quanto mais confortável o seu prospecto, o seu contato, ele estiver, mais informações ele vai te passar, mais fácil fica o seu relacionamento. Então, consequentemente, se você tem um relacionamento mais estreito, você consegue, sim, gerar a afinidade. A gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa live aqui. E você, tendenciosamente, você tende a colher resultados melhores, tá? Então, o primeiro passo é entender como o seu público, ele está disposto a entrar em contato com você. Parece simples, parece algo bobo, mas não é. Muitas pessoas, hoje em dia, com a relação da tecnologia, de você, de muitos negócios terem que ir para um lado online, para a plataforma online, então, essa conversação, ela se tornou mais digital. Então, hoje em dia, o WhatsApp, ele é muito utilizado pela maioria dos negócios, pela maioria das pessoas, e é a preferência da maioria dos clientes, de quem pede orçamento, de quem quer contratar uma prestação de serviço ou quer comprar um produto, geralmente, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o número do WhatsApp para poder conversar com o atendente, para poder conversar com o vendedor. Mas tem muitas pessoas também que não compram nada, absolutamente nada, se ela não estiver fisicamente ali, se ela não estiver presencialmente, se ela não tocar naquele produto, se ela não vê o serviço que foi executado por outra pessoa, enfim, tem pessoas que preferem isso. Tem pessoas que preferem contatos por e-mail, tem pessoas que não gostam de falar no WhatsApp, que não gostam de fazer uma reunião remota, tem pessoas que não gostam de estar presencialmente, mas gostam de conversar por e-mail. E já tem pessoas que preferem estar aqui no cara a cara, que preferem uma reunião remota, que preferem conversar, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, a primeira dica que eu vou dar para você, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui, é em relação a você entender como que o seu público, ele está disposto a fazer um contato com você. E você criar um fluxo para que isso aconteça, para que você possa realmente deixar ele mais à vontade, para que ele se sinta mais confortável em conversar com você. Nem sempre a sua melhor forma de atendimento, o que é mais fácil para você, é mais fácil para o seu público, ou ele tem preferência, ou às vezes até uma dificuldade. Por exemplo, agora com essa relação do mundo digital, de muitas pessoas irem para o digital, é muito comum você ter muitas reuniões online. E às vezes o seu público, e às vezes a pessoa, o prospecto, ele tem uma dificuldade de mexer com tecnologia. Então simplesmente ele não tem esse conhecimento em fazer uma reunião online. E aí o que você vai fazer? Você vai perder essa oportunidade de conversar? Você vai perder essa oportunidade de realizar uma venda? Não! Você vai tentar trazer o seu contato, você vai tentar trazer aquele lead para a melhor plataforma que ele vai se sentir mais à vontade. Se ele quiser conversar pelo WhatsApp, então perfeito, vamos conversar pelo WhatsApp. Se ele quiser marcar uma reunião online, é claro que existem algumas exceções que às vezes você não oferece. Por exemplo, eu quero falar com você presencialmente. Você às vezes não tem local físico, então você vai precisar se adequar ali da melhor forma para ambos os lados. Mas é importante que você entenda e você consiga ofertar, você consiga oferecer isso para o seu futuro cliente. Uma plataforma, um meio de comunicação que ele se sinta mais à vontade em fazer, que ele se sinta mais à vontade em engajar e conversar com você. Perfeito? Então essa é a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês. Quando você for fazer um contato, quando você tiver o primeiro contato, tenta identificar. Seja na criação de uma campanha, por exemplo, você vai fazer uma campanha dentro da mídia social, vai fazer uma campanha dentro do Google. Tenta entender qual é o fluxo que o seu prospecto está mais disposto a fazer e faz com que ele consiga seguir esse caminho. Por exemplo, se é por e-mail, crie estratégias, crie campanhas que direcionem as pessoas a preencherem o formulário. Se é pelo WhatsApp, que é mais fácil a comunicação, às vezes é um serviço que o usuário, geralmente, ele tem uma tomada de decisão muito rápida e tem que ser imediatista, então, provavelmente, ele vai achar melhor para ele que seja por uma ligação ou pelo WhatsApp. Então, crie um fluxo no qual os contatos, eles cheguem para você pelo WhatsApp ou por ligação para você conseguir atender o seu público, o melhor canal, o canal que ele está mais disposto a conversar com você. Perfeito? Vocês já têm feito isso? Deixa aqui nos comentários. Ou não? Ah, Camila, eu prefiro atender pelo WhatsApp. Então, quem quiser, me chama no WhatsApp. Eu não vou abrir minha caixa de e-mail para conversar com ninguém. Ou se vocês já têm feito isso, já têm dado preferência, já têm feito esse levantamento do seu público-alvo, da sua persona e já conseguiu identificar qual é o melhor caminho de comunicação com ele. Vocês têm feito isso? Comenta aqui para mim agora. Eu estou aguardando aqui o comentário de vocês, hein? O nome do programa é Bate-Papo. Eu quero que vocês conversem aqui comigo. disponibilize aqui a experiência de vocês, as dúvidas de vocês, que eu vou ter o maior prazer em poder conversar, te sanar dúvidas, trazer novas ideias. Fala aqui para mim. Vocês têm dado preferência para o seu público, a forma de comunicação, ou vocês têm dado preferência para a sua forma de comunicação, que é mais fácil para você poder engajar com o público. Tá? Todo mundo tímido hoje. Ninguém vai falar comigo, né? O Bate-Papo ficou só para mim aqui. Bom, eu entendi, então, que está tudo certo. Então, vocês já têm feito isso? Sem dúvidas. Opa! Surgiu aqui o primeiro comentário. Sem dúvidas, adaptando a forma de comunicação ao qual o público deseja engajar, com a restrição de reuniões presenciais devido a questões pandêmicas. Com certeza, Danilo. É claro que nós temos que ter uma consciência do momento que nós estamos vivendo agora. e muitos negócios, a maioria deles permite que, pelo menos, nesse primeiro engajamento, essa primeira conversa, você consiga trazer para o online, você consiga trazer por uma ligação, por uma mensagem no WhatsApp, por uma reunião online. Então, é importante você se adaptar ao seu público e é importante você ter a conscientização também. Eu acredito que ele também tenha que ter essa conscientização, tá? Mas a minha dica é sempre que possível se adequa àquilo, se você tem essa possibilidade, se você tem essa disponibilidade, adeque o seu atendimento para a forma que o seu cliente está disposto a receber, tá? Porque, com certeza, você vai, já nesse primeiro momento, gerar um gatilho de reciprocidade, de gratidão, porque, poxa, ele já está tentando trazer para mim a melhor forma de comunicação de acordo com as minhas limitações. Se eu sou uma pessoa que tem limitações de fazer uma reunião online, por exemplo, ele se disponibilizou a me ligar. Então, isso é muito interessante, isso gera esse relacionamento. Você começa a gerar relacionamento a partir daí, a partir do momento que você se torna disponível para o seu prospecto, que você se torna disponível para o seu futuro cliente, tá? Ah, teve aqui, vitrine das baterias. Acredito que o meio de comunicação que mais somos acionados é pelo WhatsApp. Com certeza, meu amigo, bateria é, o WhatsApp, ele já é um, é uma plataforma imediatista e, geralmente, quem busca por bateria é porque, ali naquele momento, teve um problema, então, ele precisa solucionar de forma rápida e a comunicação mais rápida hoje em dia é você estar no WhatsApp. Afinal de contas, o WhatsApp, independente de onde você esteja, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na rua, você tem a ferramenta ali à sua disposição. Se você tem acesso à internet, independente de onde você esteja, você está ali com o WhatsApp, você tem o WhatsApp ativo. Então, o WhatsApp, ele é a forma de comunicação, a maioria das pessoas elas dão preferência. existem sim exceções de pessoas que gostam de se comunicar de outras formas. Aqui na agência mesmo a gente tem diversas formas, diversos pedidos diferentes de forma de comunicação, mas 99,99% dos nossos contatos aqui dentro da Mazuquim é através do WhatsApp. Opa, peraí, teve um comentário. Gustavo, olha, eu prefiro muito mais a comunicação via mensagem. mas acredito que as reuniões via chamada de vídeo sejam mais claras para entender cada cliente e principalmente realizar os fechamentos. Maravilha, Gustavo! Depende muito da sua área de atuação, sim, depende muito daquilo que você está ofertando, tá? Então, geralmente, quando são serviços mais específicos, no caso da Mazuquim, por exemplo, que nós fazemos uma gestão de marketing, nós criamos estratégias de marketing voltadas à conversão. Então, nós precisamos entender detalhadamente a necessidade do cliente para que a gente possa realmente trazer soluções que vão ser eficazes, que são soluções que realmente vai atender à necessidade. Então, geralmente, e geralmente o nosso público são, é o público empreendedor, são donos de negócios, então, as reuniões onlines são mais rotineiras no caso da nossa área de atuação. Mas a maioria eu entendo e eu vejo, eu acompanho que seja mesmo pelo WhatsApp, você poder, você traz essa facilidade, geralmente as pessoas elas gostam. Eu, como consumidora, eu prefiro conversar pelo WhatsApp. Toda vez que eu vou procurar alguma prestação de serviço ou eu vou comprar um produto, a primeira coisa que eu faço é buscar um WhatsApp para eu poder fazer o contato, porque ali eu já consigo enviar uma mensagem, enviar um áudio e já recebo a resposta ou não, que aí a gente vai falar sobre isso também, a importância de você dar atenção para o seu cliente. Então, ali eu já consigo resolver, enquanto eu estou resolvendo esse assunto, eu também já estou resolvendo outros assuntos. Então, eu, como consumidora, prefiro o WhatsApp. Então, se uma empresa ela não oferece o atendimento pelo WhatsApp, comigo, Camila, já perdeu o ponto. Já, provavelmente, eu não vou, a não ser que seja um produto muito específico, ou um serviço que seja muito específico, que eu precise muito e aí eu vou tentar outros meios de comunicação. Mas se não, se não oferece atendimento para o WhatsApp, eu já vou embora e já vou para o próximo. Essa é a verdade. Por isso, a importância de você tentar se adequar ao máximo. Eu sei que nem sempre é possível, mas ao máximo você conseguir encaixar no seu atendimento uma forma de atendimento que o seu consumidor está mais disposto a fazer o contato com você é melhor, tá? Porque você perde, senão você acaba perdendo aí uma boa parte de contatos, de pessoas que poderiam contratar o seu serviço ou comprar o seu produto e simplesmente não acontece porque ele não tem nem a oportunidade de conversar com você. Você não deu nem a chance dele conversar com você, dele interagir com você e com o seu negócio, tá? Ludmilla, verdade, é Ludmilla, é importante a gente se adequar aí em relação ao que o nosso público. Nós como consumidores somos assim. Então, a gente tem que ter essa empatia com o nosso público e trazer isso para ele também, tá? Bom, a partir do momento que você já fez esse levantamento, você já identificou qual que é a melhor forma de comunicação do meu público, qual que é a melhor forma do meu público entrar em contato comigo, você tem que ter a segunda dica é ânimo, você tem que ter felicidade por estar conversando com aquele cliente. Pensa você como consumidor, o que é pior do que você entrar em contato com uma empresa, entrar em contato com uma pessoa e ser mal atendido ou simplesmente ser atendido de qualquer forma, você entender, você perceber que a pessoa, ela tá, é como se ela estivesse fazendo um favor de te responder. Isso é horrível. A pior sensação que você pode ter é essa sensação de desprezo. E nós sabemos que para você chegar nesse ponto do cliente entrar em contato com você, você teve uma empregada de... Eita, quase que não sai. Você empreendeu tempo, você precisou muitas vezes investir dinheiro para fazer aquele contato chegar para você. Então... Por quê? Quando você finalmente consegue fazer aquele cliente chegar até você, você simplesmente trata ele de qualquer jeito. Você simplesmente responde o que ele pergunta, parece uma batata quente. Ele manda para você, você responde de volta. Se ele te perguntar, você responde. Se ele não te perguntar nada, acabou ali o engajamento. Ou você trata ele com um tapete. Você coloca simplesmente ali um tapete vermelho para ele poder passar, para ele poder entrar na sua empresa, para ele poder conversar com você. A minha dica é aqui, pessoalmente, eu faço questão de colocar um tapete vermelho e ainda trazer flores para os meus parceiros, para os meus futuros parceiros. Então, faça valer a pena. Você, principalmente se você é o dono do negócio, você se esforçou tanto para fazer com que as pessoas se interessassem pelo seu produto. Você se esforçou tanto para fazer as pessoas se interessarem pelo seu negócio, pela sua prestação de serviço. E aí, no momento que você consegue fazer essa pessoa chegar até você, ela desprendeu o tempo dela. Ela também está desprendendo o tempo dela. Ela também está deixando de fazer qualquer outra coisa para entrar em contato com você. Você simplesmente atende ela de qualquer jeito. Você simplesmente não dá a atenção necessária, não mostra o quanto você se esforçou, o quanto você está feliz em atender aquela pessoa. Você como consumidor, eu tenho certeza, não é possível que alguém goste de ser maltratado. Não é possível que alguém goste de ser tratado de qualquer jeito. Você como consumidor, se você gosta de ser bem tratado, se você gosta que as pessoas falem com você com alegria, com satisfação, faça isso também. Faça isso com o seu público, dê a atenção que ele merece. Todo mundo merece ser bem tratado, todo mundo merece ter um ótimo atendimento, mesmo que o seu dia não esteja bom. Problemas acontecem, é óbvio que acontecem, mas o seu cliente, o seu futuro cliente, ele está vindo solucionar um problema. Muitas vezes ele viu ali uma necessidade e ele achou em você a solução para os problemas dele. E aí você imagina, ele vem para solucionar um problema e ele chega aqui e você traz mais problema ainda, porque você deixa ele totalmente desamparado, você atende ele de qualquer jeito, então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente ir embora. E aí todo o esforço que você fez para trazer aquele cliente, todo o investimento que você fez, simplesmente vai para a água abaixo. Você não fez você não fez valer a pena o seu esforço. Essa é a verdade. Então a segunda dica que eu vou deixar aqui para vocês é demonstre o quanto você está feliz em atender aquele cliente. Demonstre o quanto ele é importante para o seu negócio, porque eu tenho certeza que ele é importante para o seu negócio, principalmente se você ainda é pequeno, principalmente se você ainda precisa ter um grande esforço de venda. Então todo e qualquer contato que chega, ele tem que valer a pena, ele tem que fazer você tem que fazer com que ele valha a pena, você tem que fazer com que ele seja atendido sim, com excelência, que o seu atendimento ele seja extraordinário, você tem que fazer com que ele seja realmente colocar um tapete vermelho para ele passar, para que você possa se comunicar com ele, para que ele possa se sentir pertencente ao seu negócio. E aqui você começa a ativar vários gatilhos quando você tem uma receptividade. positiva com o seu público, você começa, ele começa a falar, opa, não é isso que eu tenho visto no mercado, não é isso, eu já falei com milhares de empresas, já falei com outras tantas empresas e nenhuma me atendeu desse jeito. Você pode ter certeza que você vai chamar a atenção dele. Quando você demonstrar um atendimento de excelência, você já vai ser um grande diferencial do seu concorrente. Você pode ter certeza disso, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado como consumidor. Pense, tenha essa empatia, às vezes a correria do dia a dia, eu sempre costumo falar isso, desde a live passada, a rotina nos consome, o dia a dia nos consome, às vezes você tem milhares de coisas para fazer, às vezes você tem muita demanda e se você parar para ficar atendendo o cliente, você vai deixar de executar o serviço, então você quer atender rápido, às vezes não é nem porque você quer, é porque o dia a dia te faz ser assim, então às vezes você, ah, eu prefiro atender rápido e fala logo o que quer e pronto e acabou, e não, você como consumidor não quer ser tratado assim, então não trate o seu consumidor como você não gostaria de ser tratado, trate ele com alegria, com satisfação, ele vai entender isso, eu mesmo, quando eu vou conversar com qualquer empresa e qualquer negócio, você consegue saber, você consegue identificar quando você está sendo valorizado ou não, então valorize o seu contato, valorize o esforço que você fez para que aquele contato chegue lá, tá? Então a segunda dica é ânimo ao falar, demonstre o quanto você está feliz por receber aquele contato, gratidão por aquela pessoa ter encontrado em você e no seu negócio a solução para o problema dela, então você tem que trazer a solução, não gerar mais problema para ela, tá? Perfeito? Compreendeu todo mundo aqui? Então, a partir de agora nós vamos aplicar aqui essa satisfação, essa alegria, ânimo ao falar, ânimo ao conversar com o seu prospecto, com o seu futuro cliente, você já vai ativar aqui um diferencial muito grande em relação ao seu concorrente, você já vai ter um grande diferencial em relação aos demais que oferecem o mesmo produto, o mesmo serviço que você. Lá na frente a gente vai falar sobre, inclusive, o quanto isso pode fazer diferença na tomada de decisão do prospecto, do futuro prospecto, tá? Então assim, já identifiquei qual que é o melhor caminho para eu entrar em contato com o meu cliente, que vai deixar ele mais à vontade, que vai deixar ele mais seguro, consequentemente, se ele está mais à vontade, ele vai se expor mais para você. Então, a partir do momento que você já começa a colher mais informações dele, você começa a ter mais ferramentas para você criar, tirar as objeções que ele vai trazer para você lá na frente, tá? A partir do momento que você identificou isso, entrou em contato com você, demonstra a satisfação que você está em receber aquele contato, demonstra a satisfação que você tem mediante a todo todo o esforço que você fez para aquele contato chegar para você, tá? Bom, a terceira dica que eu vou dar aqui para vocês, que eu aplico aqui dentro da Mazoquim é escute o seu cliente, ouça o seu cliente, mas ouça de verdade, escute ele de verdade, entenda a necessidade dele, entenda os problemas que ele está trazendo para você e entenda se a sua solução ela realmente vai ser eficaz para ele, se a sua solução ela realmente vai atender a necessidade dele, tá? Então, no momento que você começa a conversar, começa o engajamento, eu sei que às vezes a gente não tem esse tempo, então você vai ali no automático, responde no automático, fala no automático, às vezes não escuta o que o cliente ele está disposto a ouvir, muitas vezes você até vende de forma incorreta, vende uma solução que não vai atender o seu público e isso lá na frente, às vezes a gente pensa no agora, às vezes você está precisando vender, às vezes você é do time de vendas e você trabalha em uma empresa e você precisa bater meta, geralmente quem tem comercial, quem faz parte do comercial precisa bater metas, então às vezes você pensa só no agora, então eu preciso vender, 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 eu vou fazer qualquer coisa, eu vou falar qualquer coisa e eu vou vender aqui e lá na frente se der problema eu apago o incêndio, lá na frente eu resolvo isso e é um pensamento errado, é um pensamento incorreto, porque você está pensando só no hoje, você está pensando só no agora, mas e lá na frente, e o futuro? O que vai acontecer com o seu negócio? Às vezes o impacto que vai ter lá no futuro por você ter tomado essa ação agora, ele vai ser muito maior, mas muito maior do que a venda que você realizou agora, às vezes o financeiro, aquele valor que você tinha agora, que você recebeu com essa venda, ela não é, não tem significado nenhum, se você pensar lá na frente o que poderia trazer para você, se você tivesse escutado o seu cliente, se você tivesse realmente entendido a necessidade dele, então a minha dica é escute, escute atentamente, às vezes a gente precisa, às vezes a gente fala muito em quantidade, em quanto mais contatos, mais chances de venda, quanto mais pessoas estiverem falando comigo, mais eu vou ter chance de vender e assim por diante, e na verdade muitas vezes não é, muitas vezes é melhor você primar pela qualidade do que pela quantidade, é melhor talvez, eu ter menos contatos, eu conversar com menos pessoas, eu criar um fluxo para que eu converse com menos pessoas e eu consiga realmente dar uma atenção e escutar, então se eu escutei eu tenho maior chance de vender uma solução correta para aquela pessoa do que eu atender várias pessoas e parecer uma feira, um pastel, eu frito 3 minutinhos e vai embora, frito 3 minutinhos e vai embora, então é importantíssimo você ter essa atenção, priorize o seu cliente, escute realmente aquilo que ele está disposto a falar com você, muitas vezes o consumidor ele até vê ali um anúncio, outras pessoas falam para ele que ele precisa de determinado serviço ou determinado produto, mas às vezes nem ele sabe o que ele precisa, às vezes ele está perdido, ou às vezes ele pensa que ele precisa de A, mas na verdade ele precisa de B, então se você não escutá-lo, você não vai saber o que ele precisa exatamente, você não vai saber o que vai realmente sanar a dor dele, vai resolver o problema dele, e agora você pensa, uma pessoa que conseguiu ter a sua dor sanada, conseguiu resolver o seu problema, conseguiu resolver a sua necessidade, o que vai acontecer? Ele vai propagar isso para outras pessoas, e você vai começar a ter um marketing que é o melhor dos mundos, que é o melhor de todos, que é o marketing de indicação, é você indicar, é o seu prospecto, o seu cliente, indicar a sua solução para outras pessoas, quer melhor marketing do que isso, do que você ser indicado, do que você ser recomendado, se você está sendo recomendado, é porque você está fazendo o seu serviço bem feito, é porque você está fazendo com excelência, e você só vai conseguir fazer com excelência, você só vai conseguir fazer bem feito, se você escutar o seu cliente, se você escutar aquilo que ele está precisando, e se você entender, principalmente entender, aquilo que ele está precisando, tá? Então, a dica que eu vou deixar aqui para vocês é, escute o seu cliente, ouça atentamente, e faça essa filtragem, se a sua solução, ela vai atender o seu cliente ou não, então escute ele, converse com ele, efetivamente, não é fácil, não é fácil, mas, se você, começar a escutar o seu cliente, dependendo, principalmente, do que você está ofertando, você pode ter certeza que você vai ter clientes mais fiéis, você pode diminuir a sua quantidade de clientes, em comparação, quando você tem uma quantidade de contatos grande, mas você pode ter certeza que você vai ter clientes mais fiéis, você vai ter clientes que vão ficar na sua empresa, no seu negócio, por muitos e muitos anos e vai indicar para outras pessoas, tá? Então, escute atentamente o seu cliente, eu quero que você coloque aqui para mim, você, como que você é no seu atendimento, você atende o público, o que você tem feito, você escuta o seu cliente ou você prioriza por conta do tempo, por conta do seu dia a dia, por conta das suas tarefas, você prioriza mais atender a quantidade maior de clientes para você poder, sei lá, talvez zerar as suas mensagens no WhatsApp, as suas, o seu WhatsApp vive cheio de mensagens e você responde ali rapidamente para você não ter um acúmulo de mensagens ou você tem realmente dado atenção ao seu cliente, você tem dado realmente atenção à necessidade do seu cliente, compartilha aqui comigo. Você escuta o seu cliente? A pergunta é, você escuta o seu cliente? Sim ou não? 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 Ludmilla, muito bem! Tem que escutar mesmo, Lud, para poder entender a necessidade dele. Você só vai trazer solução se você souber o que você tem que solucionar, porque senão você não vai trazer solução, você vai trazer só dor de cabeça. E hoje, pode ser que seja uma solução para você imediata, mas se você pensar lá na frente, se você quer ter uma empresa temporal, uma empresa que vai passar de geração para geração, você tem que pensar lá na frente. Você tem que tomar muito cuidado quando você pensa somente no agora, no vender, 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 e você esquece do principal, que é trazer fidelidade, trazer consolidação para a sua marca. E às vezes você faz até o inverso. Às vezes, quando você começa a focar somente na venda e vender a todo custo, o que acontece? O cliente que sai insatisfeito, ele vai contar para o maior número de pessoas possíveis. E aí você começa a fazer o marketing inverso. Você começa a ter pessoas falando mal do seu negócio, falando mal da sua prestação de serviço, falando mal do seu produto. E daqui a pouquinho, para você hoje, talvez não faça diferença, mas daqui a algum tempo, o seu negócio, ele comece a... Deixe de existir, simplesmente porque você não deu atenção. Você não escutou o seu cliente, você não conseguiu solucionar problemas. Você só trouxe mais problemas para ele. O Carlos colocou aqui, às vezes... Cido, perdão, eu não sei onde eu tirei Carlos. Cido, desculpa. Cido colocou aqui, às vezes. Muito bom, Cido. É importante, se você puder, a gente sabe do nosso dia a dia, que às vezes é muito corrido, mas se você puder fazer isso com todos, é importantíssimo para que você possa realmente extrair o melhor do seu cliente e você possa dar o seu melhor também, tá? Danilo, sim, ainda mais na área a qual trabalhamos. Marketing e tecnologia. Se não escutarmos, possivelmente ofertaremos algo irrelevante, que atingirá o resultado final desejado. Com certeza. A Mazuquim, ela oferece soluções em relação a marketing e tecnologia e está diretamente ligado a resultado, porque se o parceiro não tem resultado, ele simplesmente não consegue, por vezes, até sobreviver. Então, o nosso trabalho aqui dentro da Mazuquim, por exemplo, ele é muito importante. Ele é fundamental. Então, para alguns negócios, ele é o fôlego. É a única fonte de captação de contatos. É a única fonte onde o nosso parceiro, ele consegue realmente sobreviver, fazer o seu negócio sobreviver. Então, no caso aqui da Mazuquim, é imprescindível você escutar o cliente, você entender realmente a necessidade dele e conseguir criar estratégias que vão atender o resultado, o objetivo final, que é o resultado, que é foco em trazer clientes para o negócio. Maravilha, então. Bom, até aqui, tudo certo? Perfeito? Deixo um ok aqui se vocês entenderam tudo. Primeiro passo, entender o melhor meio de comunicação com o cliente e tentar ofertar, no máximo que você puder, o meio de comunicação que ele vai entrar em contato com você. Mostre ânimo ao falar, mostre para ele o quanto você está satisfeito em conversar com ele, em saber que ele tirou um tempo dele. Ele poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas ele identificou que o seu negócio é a melhor solução para ele. Então, ele teve esse tempo, ele tirou esse tempinho para conversar com você. Então, demonstre. Demonstre na mesma moeda a sua satisfação em atendê-lo. O terceiro é escute o seu cliente. Se você não escutá-lo, você não vai conseguir trazer soluções que vai atender a necessidade dele. Então, em vez de você trazer solução, você vai, na verdade, gerar mais problema ainda para ele. A quarta dica é seja sincero. Sinceridade é tudo. Sinceridade com o seu público vai fazer com que você ative o gatilho de reciprocidade. Vai fazer com que o seu prospecto, que provavelmente vai virar cliente, ele se sinta eternamente grato a você. Você ser sincero. Às vezes, e a gente sabe que quem tem sangue comercial, quem tem sangue vendedor, às vezes, quer vender a todo custo. Quer vender tudo. E muitas vezes, você já sabe. Você tem essa percepção. Se você escutou o seu cliente, você já sabe que, às vezes, a sua solução, ela não vai atender o seu cliente. Às vezes, você está vendendo um produto e aquele cliente, ele veio para você com os problemas dele, achando que aquele produto, ele vai solucionar. E você, conhecendo o produto, conhecendo o problema do cliente, conhecendo a necessidade do cliente, você já viu que o seu produto, ele não vai solucionar, você tem que ser sincero. Você tem que falar a verdade. Você tem que deixar nas mãos do seu cliente a tomada de decisão e não nas suas mãos. Então, seja sincero. se mesmo que a sua sinceridade seja perder a venda. É aquilo que a gente falou anteriormente. É melhor você, às vezes, perder uma venda agora, mesmo que, às vezes, a venda tenha um valor significativo, ou que ela não tenha um valor significativo, mas é melhor você, agora, nesse momento, ganhar a fidelidade do que ganhar o valor financeiro, o valor monetário. Porque esse valor monetário, ele vai te retornar para você lá na frente. Da mesma forma que, se você vende a todo custo, se você mente para o seu cliente, se você não traz a solução que vai realmente ajudá-lo, lá na frente, você vai ter o inverso. Lá na frente, você vai ter pessoas falando mal do seu negócio. Lá na frente, você vai ter pessoas que odeiam o seu negócio. Lá na frente, você vai fazer com que as pessoas propaguem de forma negativa o seu serviço, o seu produto, e assim por diante. Então, seja sincero. Mesmo que doa, às vezes dói, né? Você está ali, às vezes, com a venda feita, a venda pronta, mas não vai solucionar o problema do seu cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir mão dessa venda. Você vai ser sincero para ele e você vai falar com ele. Talvez trazer novas soluções, conversar realmente. Se você escutou, você vai conseguir, junto com o seu cliente, trazer outras soluções, outras alternativas, se você tiver. Ou se, no pior, na pior das hipóteses, você realmente não tiver uma outra solução, não tiver uma outra alternativa, seja sincero com ele. Fale com ele. Cliente, o meu produto, ele não vai solucionar o seu problema. Então, a gente pode deixar para uma próxima oportunidade. ou, nesse momento agora, o meu produto, o meu serviço, ele não te atende. Mas, daqui a tanto tempo, com certeza, ele vai te atender. Então, daqui a quanto tempo, eu vou entrar em contato com você ou você vai entrar em contato comigo e nós vamos conversar e aí nós vamos fechar um contrato, nós vamos realizar uma venda, nós vamos vender o produto e assim por diante. Tá? Então, seja sincero. Mesmo que doa agora, doa no bolso, doa ali, talvez faltou aquela venda para bater a meta. Era aquela venda que faltava. Mas, pensa bem. Pensa você como consumidor. Como você se sentiria se você soubesse que você foi enganado? Como você se sentiria se você soubesse que você comprou, você chegou com um problema, a pessoa, a empresa, ela te deu uma solução que não atendia o seu problema, mesmo sabendo que não atendia, mesmo assim, vendeu para você. Você não vai se sentir lesado? Você não vai se sentir frustrado? Você não vai ficar com ódio daquela empresa? Então, pensa também no seu público. Tenha essa empatia, tenha essa... Tenha essa percepção de que, às vezes, é melhor você perder agora e ganhar na frente, porque o seu negócio, o futuro do seu negócio, ele depende disso. O futuro do seu negócio pode estar aí, na forma com que você trata os seus clientes ou os seus futuros clientes. aqui dentro da Mazuquim mesmo, nós recebemos diariamente dezenas de contatos, dezenas de empreendedores que muitas vezes querem fazer um site ou que querem fazer marketing digital e, às vezes, eles fizeram todas as suas economias, pegaram todo o seu valor de caixa, de empresa para poder fazer um site ou para poder fazer marketing por um mês. então, cabe a nós como consultores, cabe a mim como consultora, eu estou aqui compartilhando o meu dia a dia, cabe a mim identificar, cabe a mim falar para aquele parceiro se é a melhor opção para ele. Poxa, já pensou você saber que você foi responsável no nosso caso aqui da Mazuquim? Você pode ter sido responsável pelo fracasso de um negócio, você pode ter sido responsável pelo fechamento de uma empresa porque você não soube escutar, porque você não foi sincero ou porque você só pensou no seu negócio, só pensou na hora da venda e não pensou lá na frente, nem você e nem no seu cliente, nem no seu parceiro. Poxa vida, que triste é isso, né? Então, seja sincero, mesmo que doa, vai doer agora um pouquinho, vai sangrar um pouquinho, mas você pode ter certeza, que na primeira oportunidade que aquele cliente, ele precisar do seu serviço, ele precisar do seu produto, você vai estar no topo da lista, você vai ser a primeira empresa que ele vai procurar, você vai ser a primeira empresa que ele vai tentar fechar negócio no momento que chegar, quando chegar no momento dele efetivamente consumir aquele produto ou aquele serviço, tá? Então, fica aqui a dica, seja sincero, mesmo que doa no coração, mesmo que doa no bolso, mas seja sincero com o seu cliente, se você, se a sua solução não vai solucionar o problema, não venda, não faça isso, não deixe para apagar o incêndio lá na frente, seja sincero com o seu cliente, faça uma venda tranquila, solucione problemas que você tem, pode ter certeza que isso volta para você, porque ele vai compartilhar com outras pessoas, ele vai indicar para outras pessoas, ele vai se tornar um fã da sua marca, ele vai se tornar fã do seu negócio, toda vez que ele precisar daquele serviço ou daquele produto, ele vai te procurar, quando ele estiver conversando com os amigos dele, ele vai te indicar se aquelas pessoas estiverem precisando, ele vai te indicar, então, você vai, ele vai se tornar um cliente fiel do seu negócio, você vai ter ali verdadeiros fãs, pessoas brigando pela sua marca, brigando pelo seu negócio, e olha que coisa gostosa, imagina, você tem ali um arsenal, você tem uma tribo de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas elogiando o seu negócio, brigando pelo seu negócio, não deixando outras pessoas falarem mal de você, poxa, que orgulho, que maravilha você poder fazer parte de uma empresa que é assim, ou se você é a empresa, que a sua empresa seja assim, isso é maravilhoso, nada melhor do que você poder ter pessoas brigando pelo seu negócio como se fossem você, como se fosse você, então, pensa nisso, é difícil, você às vezes correr o risco de perder uma venda, é difícil, mas, pensa que lá na frente esse retorno, ele pode ser muito maior, hoje, uma venda pode não fazer diferença para você, mas lá na frente, 10, 15, 20, 100, mil vendas, com certeza vai fazer diferença para você no seu negócio, então, pense sempre lá na frente, pense no futuro, a não ser que você queira ser uma empresa que tenha um limite, que tenha um teto, eu vou até aqui, eu vou até onde der, e o dia que não der mais, eu simplesmente fecho a porta e vou embora, se você quer uma empresa perene, se você quer uma empresa que vai se prolongar e por muitos e muitos anos, então, você seja, seja sincero com o seu público, seja sincero com o seu, com o seu consumidor, e mesmo que doa, mesmo que perca a venda, tenha essa empatia com o seu público, e agora eu quero saber de você, qual é a sua atitude? Você, tivesse que fazer uma venda agora, se fosse para você fechar uma venda agora, mesmo sabendo que a sua solução, que o seu produto não vai atender, e você tivesse, sendo essa venda, ela fosse a venda-chave para você poder bater a sua meta de venda, você venderia e depois resolveria um problema, apagaria um incêndio, ou você seria, você ia ser sincero com o seu cliente e você ia falar para ele não fechar a venda. Conta aqui para mim, qual seria a sua atitude? E aí, vendo a qualquer preço ou eu engulo o choro e não realizo a venda? Eu estou olhando para baixo, para quem entrou agora, eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando por aqui os comentários, porque tem uma luz aqui e eu não consigo enxergar o celular, tá? Ludmilla falou assim, melhor ser sincera e não fechar a venda. Eu compartilho a mesma opinião que a sua. Lud, eu prefiro não fechar a venda, já aconteceu aqui muitos casos, eu prefiro não fechar a venda e ser sincero e lá na frente já aconteceu de clientes voltarem a mazuquim por conta disso, pela sinceridade que nós tivemos, então ele se estruturou melhor, aqui falando mais sobre marketing, tá? Então assim, ele não estava preparado para fazer uma campanha de marketing, ele não estava estruturado para fazer marketing, nem para fazer site, ele ia simplesmente rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora, então nós orientamos a não ser feito e depois que ele se estruturou, ele se estabilizou, ele voltou para poder fazer o trabalho com a mazuquim, então, e não foi uma vez só não, foram inúmeros casos que isso aconteceu, então, pensa sempre lá na frente, pensa no futuro, às vezes a venda de agora não vai fazer diferença para você, mas a venda que pode lá na frente trazer para você, ela pode fazer muita diferença para você e para o seu negócio, sem contar o marketing positivo que você vai trazer, pessoas recomendando o seu negócio. para evitar problemas, mais para frente, eu não realizaria a venda, mas ficaria pensando bastante. Gustavo, não é uma decisão fácil mesmo, não, é difícil essa tomada de decisão, imagina, se é a venda que você vai bater a sua meta, se você é do time comercial e trabalha para uma empresa, é a venda que faltava para você bater a sua meta, ganhar suas premiações, ganhar suas comissões, e aí, eu vendo, mesmo sabendo que aquele cliente vai ser lesado, mesmo sabendo que aquele cliente não vai ter a sua solução, não vai ter a solução do seu problema, ai, 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 mas eu, particularmente, já aconteceu isso comigo aqui na Mazuquim e eu prefiro ser sincera, eu prefiro não realizar a venda e mais do que ter que apagar incêndio, mais do que resolver problema, é não prejudicar o outro, é não prejudicar o nosso parceiro, que no meu caso, no caso da Mazuquim, são empreendedores, são pessoas que estão começando agora, são pessoas que já estão consolidadas, então eu prefiro não correr esse risco de, de repente, prejudicar o negócio por conta de uma venda, eu prefiro recusar, eu prefiro ser sincera. bom, dadas aqui as suas opiniões, pensem aí, o que vocês fariam, hein? Seriam sinceros ou não perderiam a oportunidade de vender? Difícil? É bem difícil, principalmente para quem está dentro do comercial, nós sabemos que o comercial, o setor comercial para todo e qualquer negócio é o coração do negócio, sem setor comercial, sem vendas, o negócio, ele não existe, você não vende produto, você não tem prestação de serviço para fazer, ou simplesmente você não existe, então a venda, ela é o coração de todo e qualquer negócio, mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter, pesar um pouquinho a mão na consciência e fazer aquilo que é melhor e é sustentável para todo mundo, né? Bom, uma vez que você já passou por esse processo, você já foi sincero com o seu cliente, você já escutou o seu cliente, olha que legal, você já escutou o seu cliente, você sabe exatamente tudo o que ele precisa, toda a sua necessidade, você foi sincero com ele, você conversou com ele, você ajudou ele a dar ideias, então você gerou um gatilho aqui que é um dos principais gatilhos que você, nesse mundo de concorrência, nesse mundo onde tem milhares de empresas ofertando os mesmos serviços e os mesmos produtos, você gerou aqui um gatilho fundamental, que é o gatilho de afinidade, nós compramos mais de quem nós gostamos mais, guarde isso, nós compramos mais de quem nós gostamos mais, então, a partir desse momento que você conversou com o seu cliente, você escutou atentamente o seu cliente, você ajudou o seu cliente, você deu ideias, você deu dicas, você foi sincero em falar que ele não era, que a sua solução talvez não era a melhor solução para ele, ou que era, maravilha, é exatamente isso que vai atender a sua necessidade, você gerou afinidade, você já é parceiro do seu cliente, ele já se sente pertencente ao seu negócio, você fez com que ele se, você fez com que ele se tornasse pertencente ao seu negócio, então, você já gerou afinidade que é o gatilho mais importante de todos, que é você poder realmente fazer com que o público, ele se torne pertencente ao seu negócio, fazer com que o público, ele se sinta pertencente, inclusive das tomadas de decisões, olha que legal, então, você gerou um gatilho maravilhoso, um dos principais que é o gatilho de afinidade, bom, gerando esse gatilho de afinidade, você já conversou com o cliente, você já foi sincero com o cliente, você já ajudou o seu cliente, você já deu ideias com o seu cliente, agora chega no momento de você ir para o ataque, chegou o momento de você realmente fazer com que aquele cliente, ele possa ter a sua tomada de decisão, poxa vida, você já escutou ele, você já orientou ele, você já gerou afinidade com ele, então chegou o momento da tomada de decisão, então agora você vai fazer com que esse cliente, você vai fazer com que esse prospecto, ele gere um compromisso com você, ele se sinta comprometido com o seu negócio, ele se sinta comprometido com aquilo que vocês acertaram no momento da conversação, então, você vai fazer ele se comprometer com você, e se ele for uma pessoa que honra com seus compromissos, se ele for uma pessoa que honra com a palavra, que se sente na necessidade de honrar com a palavra, que tem realmente que tem esse cuidado, que tem essa atenção em honrar com as suas palavras, com certeza você vai conseguir aqui já efetivar uma venda, então o que que você vai fazer? Você vai fazer com que ele, não é você, é ele, é o seu prospecto, ele firme um compromisso com você, você vai fazer com que ele fale o compromisso que ele está firmando com você, você vai fazer com que ele fale, fale mesmo, em tom, em voz alta, aquilo que ele está se comprometendo a fazer com você, seja a contratação de um serviço, seja a compra de um produto, seja a, é, um, baixar um ebook, enfim, qualquer coisa que você está acordando ali com ele, você vai fazer com que ele se comprometa e você vai fazer com que ele faça isso, vamos supor que você tem um consultório odontológico, então você conversou, você tirou as dúvidas, ele falou para ele quais são os problemas que ele tem, você falou quais são os tratamentos mais indicados, você gerou essa afinidade, ele já se sentiu pertencente ao seu negócio, agora você vai fazer ele ter um compromisso com você, então você vai marcar uma consulta, por exemplo, para ele, então é segunda-feira às oito horas da manhã, o que você vai fazer? Você vai fazer com que ele fale para você que na segunda-feira às oito horas da manhã ele vai estar na sua clínica para poder fazer uma avaliação de um tratamento e que se por qualquer motivo ele não conseguir comparecer, ele é que vai ligar para você, você vai falar assim, você vai me ligar, você vai falar comigo que por qualquer motivo você não vai comparecer porque eu estou aqui alocando um profissional, vai ter um dentista que vai estar aqui exclusivamente para atender você, isso aqui eu estou falando no consultório, mas pode ser qualquer coisa, pode ser até uma venda de um produto, mas só para deixar exemplificar aqui para vocês, então você vai fazer com que ele se comprometa, com que ele repita isso para você, então eu vou estar na segunda-feira às oito horas para uma avaliação, se por qualquer motivo eu não puder comparecer, eu vou entrar em contato e eu vou conversar com você, então você vai deixar muito claro que você está deixando aquele momento, que você, por exemplo, aquele produto, aquele produto você está reservando para ele, exclusivamente para ele, então você está deixando de vender para uma outra pessoa para você poder vender para ele, você está deixando de ofertar para outra pessoa porque ele está se comprometendo a comprar aquele produto de você, tá? Então você vai fazer ele se comprometer com você, se ele for uma pessoa de palavra, se for uma pessoa que tenha um, que tenha esse compromisso, que não goste de falhar, que tenha realmente compromisso, perdão, que tenha realmente a premissa de honrar com os seus compromissos, ele não vai falhar com você, ele vai honrar, ele vai comprar, ele vai honrar, ele vai até a consulta, ele vai fazer, ele vai encontrar alguma forma de conseguir cumprir com aquilo que ele está ofertando, com aquilo que ele está se comprometendo com você, então faça ele se comprometer, essa é a dica chave, a partir do momento que você entendeu, que você trouxe a solução, você tem que fazer ele se comprometer, porque se a pessoa, ela for uma pessoa comprometida, é uma pessoa que não gosta de falhar com seus compromissos, e é uma pessoa que entende que aquilo ali, aquela circunstância está sendo feita toda para ela, que tem pessoas ali que você está deixando de vender para uma outra pessoa, você está deixando de atender uma outra pessoa exclusivamente para atender ela, se ela tiver essa consciência, é claro que nem todo mundo tem, infelizmente, mas se ela tiver, se você conseguir deixar muito claro e cristalino isso para ela, com certeza você não vai falhar, com certeza ela vai efetivar aquela compra, com certeza ela vai ir até o agendamento que ela fez com você, que ela se comprometeu com você, então essa é a dica chave, faça ele se comprometer, é a sexta dica que eu trago aqui para vocês, para que vocês possam transformar contatos em contratos, o comprometimento é a peça chave para você poder fazer com que a pessoa possa honrar com aquilo que ela está comprometendo para você, afinal de contas, você deixou o seu tempo, você passou orientações, você passou conhecimento, você gerou afinidade, então no mínimo você tem que gerar essa reciprocidade, no mínimo ela se sente na obrigação de te retribuir de alguma forma e se você conseguiu fazer com que ela se comprometesse com você, provavelmente a sua chance, a chance dela se, dela cumprir com aquilo que ela se comprometeu, ela é maior, tá? Bom, e aí por fim, último tópico aqui para a gente poder encerrar a nossa live, é referente a não esquecer o cliente, Camila, fiz tudo isso aí, encontrei a melhor forma de conversar com o meu cliente, fiz um ótimo atendimento, excelente, top de linha, dei o meu melhor no atendimento, o cliente falou sobre os problemas dele, sobre a necessidade dele, eu consegui trazer soluções, a gente conversou, ficou acertado, ele se sentiu pertencente ao meu negócio, eu consegui gerar uma afinidade, ele se tornou realmente parte do meu negócio, mas, mas, ele ainda não estava no momento de compra, porque isso pode acontecer também, às vezes o cliente está no momento especulativo, às vezes ele está fazendo orçamentos, às vezes ele está conversando com você e com outras empresas, e assim por diante, então às vezes ele não está no momento do fechamento, então o que você vai fazer? Você não vai esquecer esse cliente, a Nisse até comentou aqui lá no comecinho da live, a minha dificuldade é, o cliente ele fala que vai verificar e não responde mais, mas, e o que você tem feito, Nisse, para poder continuar o engajamento com esse cliente, continuar fazendo com que esse cliente, ele participe do seu dia a dia, não esqueça do cliente, às vezes é comum, é muita coisa, às vezes são muitas pessoas para atender, se você não tem um sistema que vai te lembrar que aquele cliente conversou com você há X dias, há X tempo, e você precisa voltar a conversar com ele, porque ele ficou de pensar, e você não entrou em contato com ele para ver como é que está o pensamento dele, para ver se ele já está no momento de compra ou não, se você não tem um sistema para isso, você pode utilizar uma planilha do Excel, se você não tem uma habitualidade de tecnologia, de mexer no computador, você pode utilizar uma agenda, então, não esqueça do seu cliente, não esqueça que algum dia você falou com aquela pessoa, faça um follow-up, deixe agendado ali um dia de retorno, mas não seja aquele chato, não seja aquele panfleteiro que fica falando o tempo todo, ah, você vai contratar o meu produto, você vai contratar o meu serviço, quando você vai contratar o meu serviço, quando você vai comprar o meu produto, não seja esse panfleteiro, não fique só bombardeando o seu prospecto, pedindo para ele comprar, 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 comprar de você, faça presença de uma forma inteligente, tá? Por exemplo, você já conhece aquela pessoa, se você seguiu todos os passos, você já sabe quais são as dores dela, você já sabe qual é a necessidade dela, você já sabe qual é a solução para ela, porque você já escutou, você já conversou com ela, então, o que você vai fazer? Você vai se fazer presente, você vai fazer contato com ela, mas ofertando conteúdo de valor, de repente, ofertando uma dica, de repente, ofertando uma novidade daquele segmento, do segmento, do seu segmento, do seu produto, do seu serviço que você oferece, então, você vai continuar estando em contato com ela, mas sem ser um panfleteiro, sem ficar bombardeando ele, pedindo para ele contratar o seu serviço, pedindo para ele comprar o seu produto, você se faz presente, mas você não fica diretamente tentando converter em venda, porque senão você se torna chato, daqui a pouco ele vai te bloquear no WhatsApp, daqui a pouco ele não vai te responder nunca mais, e ali, assim, aí você perdeu a venda de vez, tá? Então, se faça presente, não esqueça do seu cliente, anote no Excel, anota numa agenda se você não tem sistema, se você não tem sistema, anote no sistema, esporadicamente, você faça contato com esse prospecto, e no melhor momento que ele estiver, quando ele chegar no momento de compra, você é a empresa que está mais próxima dela, dele, dele ou dela, enfim, você é a empresa que está mais próxima, se você está mais próximo, lembra da afinidade? Nós compramos mais de quem nós gostamos mais, se você tem afinidade com ele, com certeza, quando chegar no momento de compra, ele vai escolher você, mas se você for um panfleteiro, se você for uma pessoa chata, que fique, compre meu produto, compre meu produto, com certeza, você vai sair do topo da lista, e você provavelmente não vai estar nem mais na lista, tá? Então, essas são as sete dicas que eu trago para vocês, para poder converter contatos em vendas, espero muito que eu tenha ajudado vocês, e eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se ficou tudo muito claro, ou se ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma outra dificuldade que eu não falei aqui, e outro ponto muito importante, se você não aplica ainda, esse passo a passo, eu gostaria muito que você começasse a aplicar, a Camila, eu não tenho tempo para isso, tenta fazer um esforço, tenta aplicar essas dicas, e depois eu quero que vocês voltem aqui no direct, ou nos comentários, para poder falar se deu certo ou não, se você começou a ter resultados diferentes, eu aplico aqui todos os dias dentro da Mazuquim, e graças a Deus tem dado muito certo, quando você escuta o seu público, você consegue realmente trazer soluções, e a indicação, hoje em dia, nós recebemos dezenas de indicações mensalmente, de parceiros nossos, porque eles têm outros, às vezes, de outros negócios que o próprio parceiro tem, ou às vezes, um amigo que também tem um negócio, e nós recebemos muitas indicações, se está acontecendo indicação, é porque graças a Deus nós estamos empenhando um bom trabalho, e eu gostaria muito que vocês também pudessem ter essa oportunidade, que vocês pudessem também viver algo novo no negócio de vocês, comenta aqui, por gentileza, se ficou tudo claro, se vocês entenderam os sete passos, eu vou repetir aqui rapidamente, para vocês não esquecerem, tá? Comunicação, tente fazer a comunicação de acordo com o melhor canal que o seu cliente está disposto a se comunicar com você, se for WhatsApp, ótimo, se for e-mail, ótimo, se for reunião online, se for presencial, se você estiver disposto, se você tiver a possibilidade de se comunicar da forma com que o seu cliente está disposto a se comunicar, maravilha, tente fazer isso ao máximo, tá? Se o seu cliente prefere conversar com você por telefone, tente criar um fluxo para que ele converse com você por telefone. Segunda dica é, ânimo ao falar com esse cliente, demonstre a satisfação que você está em conversar com ele. Terceira, escute o seu cliente, escute verdadeiramente o que ele está disposto a te falar para que você consiga entendê-lo. Quarta, seja sincero com ele, se infelizmente você tiver que perder a venda, é melhor perder a venda que você vai ganhar lá na frente do que você vender agora e depois ter que apagar incêndio. Gere afinidade, afinidade é um dos gatilhos mentais mais importantes, afinal de contas nós compramos mais de quem, nunca esqueçam disso, nós compramos mais de quem nós gostamos mais. Sexta dica, gere, faça o seu cliente gerar um compromisso com você. Se ele for uma pessoa que honra com a sua palavra, que tem, que tem esse compromisso em cumprir com aquilo que ele promete, com certeza você vai conseguir converter mais vendas, você vai conseguir converter mais fechamentos de contrato. E por último, nunca esqueça do seu cliente, mas não seja um panfleteiro virtual, não seja um panfleteiro, não seja um chato, não seja um vendedor, tá? Fale com o seu cliente, mantenha relacionamento com ele, mas de forma inteligente, trazendo conteúdo de valor. Budmila, muito obrigado, eu que te agradeço, agradeço você ter acompanhado a nossa live, fiquei muito feliz de vocês terem acompanhado. Gustavo, muito bom também, muito obrigada por você ter acompanhado aí a nossa live. Eu fico muito feliz em ter contribuído um pouquinho ou de repente para alguns aí um montão com esse conteúdo, é aquilo que eu falei no comecinho, é o meu dia a dia. É o meu dia a dia que o nome do programa é Bate Papo Mazuquim que é para a gente realmente bater um papo daquilo que a gente faz no dia a dia. Claro que o estudo ele é muito importante, eu estudo muito, muito mesmo, marketing, tecnologia, vendas, mas o dia a dia é o melhor dos estudos. O dia a dia, o que a gente passa no dia a dia é o que realmente a gente leva para a nossa vida. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês o meu dia a dia, de falar um pouquinho aquilo que eu tenho feito e que tem dado certo para mim e eu tenho certeza que para vocês também vai dar certo, tá? Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo por vocês terem me acompanhado aqui nessa live e eu espero vocês na próxima semana. Nós vamos ter muitas novidades no Bate Papo Mazuquim, eu vou antecipar aqui que nós vamos ter algumas presenças ilustres aqui dentro do nosso Bate Papo Mazuquim para poder falar um pouquinho sobre o dia a dia do empreendedor, sobre assuntos importantes, principalmente para você que é empreendedor, para você que tem um negócio, então nós vamos trazer convidados aqui para a nossa live, então aguarde aí que logo logo nós teremos novidades bem legais, bem interessantes. Bom, eu fico por aqui, eu já quero desejar aí uma ótima sexta-feira para vocês, final de sexta-feira, que vocês possam curtir aí da forma que vocês acharem melhor, com consciência, nós estamos num momento de pandemia, mas que você possa curtir aí sua noite, possa curtir o seu final de semana e eu espero muito que vocês estejam aqui na sexta-feira que vem, às 17 horas, para a gente bater mais um papo. Beijo grande, e até sexta-feira que vem. E aí E aí